Pra quem não nos conhece ainda, eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Mabili, eu sou o Nicolas, e eu sou a Nathalie, nós somos os Lagianos pelo Brasil. Então galera, hoje vamos gravar uma coisinha diferente aqui no canal, né Jefferson? É, eu gosto desse tipo de... Esporte. É, evento na verdade, é um evento. Competição, esporte, chame como quiser, como preferência. É uma coisa assim, depois a gente vai gravar, vocês vão ver o que é. Ainda não começou, gente, veio correndo de Kombi, claro, não correndo a pé, pra poder pegar um lugarzinho legal aqui, né Jefferson? Sim. Pra assistir de camarote, então... Fique ligado. Bora com a gente. Tamo junto. Aqui ó galera, nós no camarote VIP aqui ó. Ó, ali ó galera, ó. Camarote VIP é isso aqui ó. Pera aí que eu vou mostrar. Não, tá aqui que eu mostro assim ó. Olha lá o camarote VIP ó. Então mostra aí. Olha ali ó, onde nós estamos em cima ali ó. Não sei se vai conseguir ver aqui ó. Aqui ó, a conda ó. Aí galera. Aqui ó, ó. Olha o VIP, eu vou virar de ponta cabeça. Olha lá. Olha lá, não sei se eu, ó. Olha lá. Opa, cuidado que vai dar um embrulho. É isso aí ó, os motores já estão se aquecendo. Daqui a pouquinho vai começar a adrenalina né Jefferson? Vai. Eu acho que eles vão começar a se posicionar aqui ó. É, é. Aí ó. Aí ó. Aí ó. É, é só uma bastante. Talvez, tem mais uma volta. Mais uma volta. Ali ó, nós vamos parar de novo aqui ó. Aí galera. Aí galera do raios. Aí ó mano. Olha aí. Alguns momentos depois. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Ela passou lá. Passou lá? Olha, eu e para trás. Era 1.97, né? Era 1.97. Não, olha, conta... Vamos lá. Fica na cadeira, sai que eu vou escorar aqui Chega lá Aí ó, chimarrãozinho do titio, aí ó Guarda a mão chimarrãozinho Guarda a mão chimarrãozinho Aí ó, peguei a outra passagem Olha lá, estão acirrados esses dois ali, hein? Nossa, não vai deixar Oh meu Deus Barbaridade Vai azulzinho O azul combinando com a corda Kombi Mas foi o preto que bateu no azul O outro se chama no seu cabeça Também tá torcendo pro azul, Amabile Aham Por quê? Por causa da corda Kombi Ah Cadê a bandeirada? O azul tava em primeiro Ali ó, ó Deixa eu só dar um bom aqui Aguarde por favor Vamos ver o resgate ali agora Vamos ver como é que eles fazem o resgate Vamos chegar bem pertinho Vamos chegar bem pertinho Daí vai um ali, acho que segurando Eu tava filmando É É É É Assim que é resgatado Agora é a categoria Mirim É crianças Agora é a categoria Mirim Não vou dizer o nome que eu não sei Aí ó É Vamos ver Vamos ver como é que as crianças fazem as curvas ali Ó, faz bem devagarinha Pra nós começar Valendo 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 Ao Sério Valendo Uma Próquaka Vai Vai Próquіз Às O de Vai Vai Tá vocejando hoje na gravação. Não, não, não. Agora a Mabry vai tomar. Olha o que que eles fazem as provas. Agora que certo, não para de mexer, né? Ó, a Mabry reclamando. Ele tá derramando tudo a erva de duas pernas, né Mabry? E ó a camiseta dela, hã? Ali, ó. Aqui é a Mabry. E aqui é a Mabry. Né, Mabry? É. Não entendi nada que ele falou, mas eu só quero gravar. Não sei, não entendi. Tinha uma criança, não sei aonde ali, que não podia ficar ali. Segurança em primeiro lugar, né? Sim. Ah, lá o outro não. Ah, lá não sei o que que deu, lá não peguei. A pista é pequena aqui, mas para gravar se torna grande. Vamos ver como é que eles passam aqui. Porque tinha uns passando aqui, comendo um pedaço ali. Vamos ver como é que eles passam. Tá, mamãe. Vamos esperar chegar ali. Vamos esperar ele chegar ali. E aí Daí tá um em cada ponto da pista. Tá ruim de pegar, né? Quer pegar um, quer pegar o outro, quer pegar tudo. É. O que eu sou o que eu sou o cinegrafista. É. Ele tá se metendo. Abastecimento. 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 E aí? Olha o que eu sou o que eu sou o que eu sou. Ah, o que eu? Ah, o que eu sou. Ah, o que é o que eu sou? A gente tem, ah, o que eu sou o que eu sou. Você limpicou? Deu pelo menos Vamos levantar aqui Mais uma parada Você vai sentar aqui no meu lugar Talvez Se eu sentar no meu lugar pode sentar Eu não caindo aqui de cima da combi Opa Aí ó Aí ó Tá dando uma embolada Tá falhando eu acho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A disputa cerrada, os três. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.